Ao que parece, e por fim não é uma grande surpresa, Assassin's Creed Mirage, sim, vai ter microtransações, e esse nem é o problema. O problema é que essas microtransações são daquelas à lá Homem de Ferro de Valhalla, tá ligado? Pô, Calhoun? É, ao que parece, é. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui no canal, é um prazer recebê-los. Eu e a minha espinha gigantesca estamos aqui pra te receber muito bem. Galera, ao que parece, diferente do que nós estávamos pensando, né? Porque, bom, enfim, ao que parece, teremos sim microtransações em Assassin's Creed Valhalla. E a gente vai falar sobre isso hoje no vídeo, depois de algumas confirmações e vazamentos também, né? É, bom, rumores. Vamos ter como rumores, mas vocês vão entender e vocês vão julgar por conta do que vocês acham, tá? Mas eu vou dar a minha opinião aqui também sobre isso, porque ontem e hoje está sendo um bafafá na internet. Por conta desse assunto, eu acho que seria justo a gente também dar um parecer, comentar. E eu vou entregar pra vocês, francamente, aquilo que eu penso sobre isso dentro de Assassin's Creed. E eu gostaria demais que ao término do vídeo, né, vocês também comentassem e dessem aqui no vídeo a opinião sincera sobre o assunto, tá bom? Bora lá, já se acomoda aí, vem comigo. Vamos lá, pessoal. Ó, a gente está aqui no Google e eu me lembro que certa vez, né, a gente fez um vídeo comentando que Assassin's Creed Mirage, ele não teria, né, microtransações, não teria DLC e tal. E por conta do que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu fiquei... Mano, será que eu falei merda? Será que era verdade ou não? Enfim, eu vim pesquisar. E, ó, como vocês podem ver, se eu falei merda, um monte de gente falou, inclusive o diretor... Ah, diretor... É, o diretor do jogo, né, criativo. Porque olha aí, ó. Em uma recente sessão virtual de perguntas e respostas, tal, o diretor criativo revelou que Mirage não terá microtransações e também não conta com DLCs ou expansões. Ah, foi um erro da IGN.com? Não, ó, todo mundo falou a mesma coisa, ó. Então, realmente, foi o que deu a entender, beleza? Olha aqui, ó, Adrenaline, Flow Games, canal do leitor, mais uma porrada de site, todo mundo, inclusive a gente, trouxe aqui no canal, né, essa informação e, pô, todo mundo ficou feliz, pô, não vai ter microtransação e tal, pô, legal pra caramba, pá. Só que, galera, saca só, ontem a Axis de Animus, né, uma conta bem conhecida no Twitter, eu acho que quem acompanha Assassin's Creed, até quem acompanha aqui o canal já ouviu a gente falar deles e tal, saca só o que eles publicaram. O jogo, né, ele foi avaliado na Alemanha e, olha só, contém pra comprar conteúdo adicional como nivelação, bônus, sabe aquele passatempo, né? Eu já dei minha opinião sobre o passatempo aqui, tá? Eu não me importo, eu acho que existem jogadores e jogadores, eles compra quem quer e se o cara hoje, né, tem lá, sei lá, trabalha o dia inteiro fora, chega em casa, tem filho pra cuidar, coisas pra fazer e não tem o tempo que ele gostaria pra poder tá fazendo as coisas no game, se ele quiser ele compra um boost de nível e nível aqui que eu quero dizer não é algo como Valhalla, né, no jogo aparentemente vai ser diferente, tá? Mas, sei lá, um passatempo de alguma forma, né, abrir coisas no mapa, esse tipo de coisa, se o cara quiser, o cara compra aí, tá tudo bem, enfim. Bom, skins, compras de moedas virtuais, a gente sabe, né, compra de Hilux, certo? Assinatura, tal, um monte de coisa. Tudo bem, beleza, eles colocaram aqui a fonte, a gente foi lá dar uma bisoiada, vamos ver se tá no ar ainda, tá aqui, ó, esse é o site que avaliou, beleza? E se a gente abrir aqui, realmente, tá, o que tá escrito aqui é isso, tá? Ele tá em outra língua, mas eu peguei aqui, já copiei, já coloquei no Google lá e ele traduz exatamente isso, tá? Ele fala o que os caras colocaram lá, vai ter microtransações, vai ter roupas e tal, beleza. Galera, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou ser bem honesto quanto a esse lance de microtransação em Assassin's Creed, tá? Eu, particularmente, eu, Kalil, eu, particularmente, eu não me importo em microtransação desde que o jogo não seja um jogo multiplayer, que essa microtransação não atrapalhe o coleguinha que não pode comprar. Por exemplo, imagina você tá jogando um multiplayer aí e aí você tem lá um boost de nível, você tem lá uma arma lendária poderosa que se você tiver cash, você vai lá, compra e você sai na frente de todos os seus colegas e todos os jogadores que não têm condição de comprar. E isso é o famoso Pay to Win e isso eu sou completamente contra. Em Assassin's Creed, o jogo, né, ele é um jogo single player, né, tá lá a lojinha do game, sempre esteve, né, desde o Orange lá e tal, pá, você compra se você quiser e isso não vai atrapalhar ninguém, porque ninguém tá jogando com você, é o seu jogo, é um single player, tá. Qual é o meu problema, qual é o meu ranço, qual é a minha preocupação e por que eu não gosto da lojinha de Assassin's Creed? Como eu falei, compra quem quer e pá. O problema é que muitas das vezes a Ubisoft poderia estar produzindo, né, eu vou pegar na ferida onde mais me dói, que são os trajes, né, vocês sabem que eu sou louco, tarado por trajes dentro de jogos e tal, eu acho muito legal, né, e quando tem eu vou lá, acabo comprando e tal, pra poder trazer aqui no canal, mostrar pra vocês se vale, se não vale a pena, geralmente não vale a pena, tá, mas eu ainda assim trago aqui pra vocês e tal. Mas o que eu fico puto? É que a empresa, ela poderia estar gastando seu tempo em funcionários, fazendo coisas pra você pegar e conseguir no jogo, né, no jogo. Se vocês olharem, a loja que existe hoje em Valhalla, tem mais traje na loja do que no jogo pra você conseguir. Mas esse ainda não é, pra mim, o pior dos problemas. O pior dos problemas, pra mim, é você ter uma loja lotada de roupinhas, né, que não tem nada a ver com o jogo, que não tem nada a ver com o tema. Sabe só, se a gente olhar, como eu falei pra vocês, a loja de Assassin's Creed Valhalla hoje em dia, Olha aqui, ó, o nosso amigo Assassin's Creed News colocou, ó. Olha isso aí, isso aqui é a loja de Valhalla. Mano, é tudo traje viajado. Cara, de 50 trajes, você tem, sei lá, 30 que são trajes zoados, né, traje do não sei o que de fogo, não sei o que de gelo, não sei o que fantasma, espadas que brilham, trajes que soltam raios, homenagem ao Thanos, homenagem ao Homem de Ferro, um monte desse tipo de coisa. E a galera, ensandecida, pedindo trajes vikings, na época, pedindo trajes que fossem aos moldes dos assassinos, na época, e aí o Ubisoft, literalmente, perdoa a expressão, mas cagou pra essa galera. O que eles colocavam lá na loja era tudo coisa viajada. Cara, eu não sei porque eles acreditam que só isso vende, sabe? Se eles pegarem, por exemplo, e colocarem dentro do game, mano, faz um teste aí, por três meses seguido, coloca a cada mês um traje pica, a la assassino, ou a la trajes do Oriente Médio, né, pro Mirage. Velho, isso vai vender. É como eu vi no Twitter recentemente, cara, a Ubisoft, eu acho que ela não acredita que a gana por trajes assassinos ainda existe. Existe! Os fãs estão aqui por isso. Os fãs não estão aqui pra poder comprar roupinha de dragão. Pô, Calil, mas por que você tá emputecido? Porque você nem sabe o que vai ter ainda na loja do Mirage. É aí que a gente entra aqui. Ah, removeu! Ele removeu... Ah, mano, é verdade, então. É verdade, então. É pura verdade. E agora, com isso aqui sendo mostrado, eu acho que eu posso até me dar mal no vídeo que eu tô fazendo. porque é verdade, então. Tá vendo esse cara? Vocês conhecem esse cara. Esse cara é o Jonathan, né? A gente já falou sobre ele aqui um bilhão de vezes porque ele posta um monte de coisa, um monte de vazamento, um monte de coisa sobre Assassin's Creed, certo? E a sua postagem mais recente foi isso aqui, ó. Bom, aqui a gente vê a postagem que a gente tava comentando, agora há pouco, tal. E aí a galera falou que não, pô, em Mirage, talvez o negócio esteja mais pé no chão, pá, pá, pá. E ele comentou, ah, será esse tipo de microtransações? E aqui ele colocou uma imagem... Ainda bem que eu salvei. Ele colocou uma imagem que aparentemente prova por A mais B, tá? Prova por A mais B, que o que nós teremos na loja do Mirage vai ser a mesma coisa nos moldes do Valhalla. nós vimos uma armadura tipo uma do Sauron. Eu não vou... Como a Ubisoft derrubou a imagem desse cara, eu não vou... Eu ia colocar a imagem no vídeo. Eu tô até com ela separada aqui, mas agora eu não vou colocar mais. Mas basicamente, essa imagem mostra o menu de Assassin's Creed Mirage, que pra mim, eu tava até em dúvida, será que é montagem ou não é? Mas por tecido removido aqui, é prova de que era uma imagem real. E nela nós vemos um dragão como montaria, o Bassin vestindo um traje igual do Sauron, com os olhos pegando fogo e tal, uma espada grande pegando fogo e uma adaga pegando fogo. Cara, isso... Agora com isso aqui, com essa mensagem na tela, eu tenho mais do que certeza que o jogo vai ter loja e eu não me importaria se fosse coisas... né, coisas de boa, né? Mas como eles tiraram isso aqui, realmente, é prova de que a gente vai ter coisas viajadas na loja e podem esperar de novo aquela pancada de trajes nada a ver. Então assim, eu não ligo pra microtransação, como eu falei pra vocês, compra quem quer, mas o meu ranço é que eles poderiam colocar coisas que os jogadores querem ver. Por exemplo, olha só, veja essa imagem. Essa imagem não é vazamento, nem nada, tá galera? Essa imagem é uma imagem de um teaser oficial e tal, quando eles estavam montando o jogo e aqui a gente tem uma imagem, aparentemente uma imagem, como tá escrito aqui, uma imagem conceitual, né, do Bassin, vestindo uma armadura escura, tampando o rosto e tal. Cara, é esse tipo de traje que eles podem colocar na loja e não vai afetar ninguém, ninguém vai ficar puto e tal, porque embora a gente quisesse, sim, o melhor dos mundos é a gente ter um monte de traje dentro do game pra você pegar de graça, se vai ter loja, já que não tem como se livrar disso, coloca coisas que fazem sentido com o jogo. Fala pra mim, seja bem sincero, tá? Você, se você tivesse lá 3 mil relics pra gastar, você entrasse na loja, você ia comprar um traje do dragão ou você iria comprar esse traje aqui, ó? eu, Calil, e uma porrada de gente compraria esse traje aqui, entendeu? Porque condiz com o que o game tá contando. Agora, mano, de verdade, podem esperar, a loja vai lotar de trajes viajados pelo que eu tô vendo aqui, tá? E isso que me deixa cabreiro, entendeu? Não é nem o fato de ter microtransação ou não, né? compra quem quer, tal, aquela coisa toda, mas é o lance de ter coisas que a gente quer, né? Quer vender? Faz um teste, coloca uma porrada de traje assim na loja, você vai ver como vai vender, vai ver pra caramba, principalmente em Mirage, porque quem quer jogar Mirage, de verdade, quem tá esperando pelo jogo, são pessoas que jogaram coisas antigas, jogaram games antigos, jogaram os primeiros jogos da franquia, onde não tinha essa firula aos montes, né? Tinha sim uma coisinha ou outra, mas não era descambado e melado desse jeito, então se vocês quiserem uma loja pra esse público, esse público vai comprar Ubisoft, entendeu? Vai comprar, agora, mano, eu, esses trajes que vão colocar aí, se eu vou trazer no canal ou não, provavelmente eu vou, comprando, nem ferrando, eu vou fazendo o esquema que eu fazia antes, tá ligado? Em Valhalla, eu pego, extraio os arquivos, mostro pra vocês se vale a pena ou não e já era, saca? Mas a real é que não vale gastar dinheiro com isso, não vale, entendeu? Se fosse um negócio assim, eu até falaria pra vocês, ó galera, isso aqui tá louco, isso aqui tá louco, pode até ter um ou outro assim na loja, mas conhecendo a Ubisoft e o jeito que eles fizeram com Valhalla, por conta desse vazamento que saiu agora, eu acredito que eles vão melar o pé de novo, bom, não sei, coloca aí seu comentário o que você acha disso tudo, se vale a pena, se não vale, se é algo que você quer, se você não quer e a gente vai debater aqui nos comentários, lembrando sempre, tenha respeito com os coleguinhas que forem contra a sua opinião, tá tudo bem, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri